Música 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 Eu vou atirar em qualquer um que passar na minha frente Música 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 a direção dele olha, uma pessoa na minha frente eu acho que eu vou atirar EU NÃO CONSIGO ME MESCHER chegou a hora agora você vai ver danse EU NÃO CONSIGO! AÁ, EU NÃO CONSIGO A RULA PAD A BABJ